Olá meus raios de sol, como estão? O vídeo de hoje foi muito pedido por vocês e nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida da governante mulher mais famosa do antigo Egito. Eu estou falando de Cleópatra, Theia, Filapator ou simplesmente Cleópatra Sétima. Então vem comigo para você descobrir um pouquinho mais sobre essa mulher sensacional. O vídeo de hoje é sobre Cleópatra, essa personagem que movimentou o Egito com a sua astúcia e sagacidade. Mas antes de começar a história, peço que deixe seu like, se inscreva neste canal, conheça o nosso Seja Membros e nos assista também na Cultine TV. Bom, Cleópatra nasceu em 69 antes da Era Comum em Alexandria, a então capital do Egito. Seu pai era o rei Pitolomeu XII e sua mãe era Cleópatra V. Mas espera aí, Cleópatra V? Sim, gente, vou explicar isso agora para vocês. Existiram várias Cleópatras ao longo da história do Kemet ou do Antigo Egito. A Cleópatra mais famosa é justamente Cleópatra VII. Segundo o historiador Júlio Gralha, isso se justifica pelo fato de que Cleópatra era um nome bastante popular entre as mulheres da realeza, principalmente durante o final da dinastia pitolomaica. Essa dinastia tinha uma origem grega e administrou o Egito de 305 antes da Era Comum a 30 antes da Era Comum. E dela, dessa dinastia, surgiram sete Cleópatras e quinze Pitolomeus. Pitolomeu I, o fundador da dinastia, foi um dos principais generais de Alexandre o Grande. E por essa razão, os pitolomeus herdaram o Egito quando Alexandre morreu em 323 antes da Era Comum. Seu império, por ocasião de sua morte, abrangia da Grécia à Índia. Território pra caralho. Gente, deixa a titia asa contar uma curiosidade pra vocês. O Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-taravô de Cleópatra, Pitolomeu II, foi quem mandou construir por volta de 280 a.C. o farol de Alexandria, que tinha cerca de 140 metros de altura e sua luz podia ser vista a 50 quilômetros de distância. Ele ganhou esse nome porque foi erguido na ilha de Faros e é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Também é importante dizer que, apesar de ser uma dinastia grega, não significa que Cleópatra era uma mulher branca, como no filme Cleópatra, de 1963, com Elizabeth Taylor, a forma como esse filme nos faz pensar. Naquele período, havia muitas miscigenações e as sociedades eram pluriétnicas, de forma que nós não podemos afirmar a raça de Cleópatra, já que a sua linhagem foi atravessada por ascendência grega, síria, egípcia, entre várias outras que a gente não consegue recuperar. Vale dizer que a polêmica rolou sobre a rainha com o lançamento da série da Netflix, que, para mim, pareceu de verdade uma jogada de marketing. Mas, se vocês quiserem que eu comente a série e suas polêmicas, deixa nos comentários que eu faço um vídeo para vocês também. Agora eu te pergunto, como foi que Cleópatra VII se tornou a rainha do Egito? Cleópatra tinha cerca de 18 anos quando seu pai faleceu, em 51 antes da Era Comum. E os conflitos sobre quem herdaria o trono começaram justamente nesse momento. Inicialmente, Cleópatra VII foi corregente junto do irmão mais novo, Pitolomeu XIII, de apenas 10 anos, chegando a se casar com ele, o que, aparentemente, era normal dentro da tradição egípcia daquele momento. Contudo, o jovem rei queria o trono só para si, o que levou a uma guerra entre os dois irmãos. E com a ajuda de três conselheiros, Teodoto, Potimo e Áquilas, eles expulsaram a rainha do Egito, que se exila, então, na Síria. No exílio, Cleópatra decidiu alinhar-se ao imperador Júlio César, que estava de passagem por Alexandria. E conta a lenda que, para não ser vista pelos seus algozes, porque, afinal, ela estava fugida, e conseguir se encontrar com o imperador, Cleópatra foi enrolada num tapete e levada escondida até os aposentos de Júlio César. E dizem que o imperador ficou sem palavras ao ver a bela rainha aparecer de dentro do tapete. Na época, Júlio César era cerca de 30 anos mais velho do que a Cleópatra e era também um homem casado. Mas, mesmo assim, eles começaram o romance e ela conseguiu o apoio do romano para tomar o Egito de seu irmão, Pitolomeu XIII. E ela, justamente, se torna rainha do Egito quando, em 47, antes da Era Comum, seu irmão, Pitolomeu XIII, morre afogado no Nilo, fugindo de uma das tropas de Júlio César. Mas aí é aquele negócio, né? Não sabemos se ele se afogou ou se ele foi afogado. Tem uma diferença nisso aí. E, com o Egito nas mãos de Júlio César, Cleópatra efetivamente recuperou o trono, casando-se rapidamente com o seu outro irmão, de 12 anos, o Pitolomeu XIV, nomeando-o como seu corregente. E, logo, com ele, teve um filho chamado Pitolomeu XV César, que, para os seus contemporâneos, presumiram ser filho de Júlio César a quem era conhecido como Cesarião. A relação de Cleópatra e Júlio César durou até ele ser assassinado nos Idos de Março, em 44, antes da Era Comum, por Brutus e seus conspiradores. E vocês repararam que eu falei Idos de Março? Mas, Asa, o que seria Idos de Março? Bom, vou explicar para vocês. Os Idos de Março é o 74º dia do calendário romano, data que, atualmente, corresponde a, mais ou menos, 15 de Março. Esta data passou a ter importância para diversas cerimônias religiosas, mas, principalmente, passou a representar o prazo de quitação de dívidas para os romanos. Então, era aquilo, né? No dia 74º, era o dia de pagar os boletos, lá na Roma Antiga. Ou, vem, ó! Bom, com a morte de Júlio César, Cleópatra vai a Roma para tentar convencer os romanos a reconhecerem seu filho como herdeiro legítimo do poder romano. Mas, é claro que isso não deu certo, né, gente? Então, ao regressar para Alexandria, dizem as más línguas que Cleópatra tinha mandado envenenar o irmão Pitolomeu XIV para recuperar novamente o trono, desta vez, ao lado de seu filho. Com a morte de Júlio César, outro personagem importante entra nessa história, o militar Marco Antônio, que se torna o homem mais poderoso de Roma. Ele tinha interesse na manutenção da aliança egípcio-romana. E Cleópatra, claro, ainda tinha o desejo de tornar seu filho o próximo imperador de Roma. É tipo aquilo, né? A fome com a vontade de comer. E sabe do que eu tenho fome? Eu tenho fome é de conhecimento. Assim... A barra do rindão! Tentei fazer um ganchinho. E sabe do que eu tenho fome? Eu tenho fome é de conhecimento. Assim como os meus apoiadores no grupo de estudos do canal Azinjeri, lá na plataforma Apoie-se. Todo mês nos encontramos e compartilhamos conhecimento. Mas se você não quer estudar comigo, mas pensa em apoiar este canal, é só conhecer o Seja Membros aqui na plataforma do YouTube. O conhecimento acende sós. Bom, galera, Cleópatra era uma mulher forte, muito obstinada e clamurosa. Tanto que dizem que o primeiro encontro dela com o Marco Antônio foi muito impactante, pois ela chega toda enfeitada num barco luxuoso que fazia parecer uma deusa do amor, uma Afrodite. E não é à toa que Marco Antônio caiu de amores. E, a pedido dela, ordenou a morte de Arsinoe, sua irmã mais nova, fazendo da rainha a única filha viva de Ptolomeu, com legitimidade para ocupar o trono do Egito. Mona, você é maluca? Com todo respeito, não se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Pelo amor, Cleópatra era o cão, o cão. Eu fico chocada como a sede pelo poder revela o pior das pessoas, que, com certeza, é o caso de Cleópatra. Cleópatra e Marco Antônio tiveram também três filhos, Alexandre, Selenéia e Filadélfia. Em 34, antes da Era Comum, Marco Antônio dividiu as terras conquistadas pela legião romana entre as três crianças. E mais, concedeu a Cleópatra o título de rainha dos reis e a Cesarião, filho dela, com o Júlio César, recebeu o título de rei dos reis. Só que, as chamadas doações despertaram a ira de Otávio, um corregente de Roma, também no Egito, que declarou imediatamente guerra a Marco Antônio. Os dois, então, se enfrentaram na batalha naval de Axio, em 31, antes da Era Comum, e Marco Antônio, derrotado, se suicidou com a sua própria espada. E as tropas de Otávio tomaram Alexandria e Cleópatra, que não era boba nem nada, também tentou jogar os seus encantos para seduzir o invasor, mas não adiantou e ela foi presa. E foi, como prisioneira, que ela se deixou picar por uma áspide, uma cobra venenosa típica do Egito, morrendo, então, em 30 antes da Era Comum, aos 39 anos. E, até hoje, não se sabe ao certo onde a última rainha do Egito teria sido sepultada. Para alguns egiptólogos, como a americana Kathleen Coney, existe a possibilidade de Cleópatra ter sido assassinada e a história do suicídio ter sido uma propaganda pejorativa feita por Otávio. Isso porque, como a gente já viu no vídeo sobre rainhas candaces, o papel de rainha-mãe era culturalmente importante no Egito. E o suicídio de uma mãe nessa cultura era considerada uma atitude execrável, porque abandonava a prole à própria sorte. Bom, uma das teorias mais aceitas defende que Cleópatra estaria sepultada no templo da deusa Iris na ilha de Faros, mas ocorreram três terremotos nesta ilha que destruíram todo o patrimônio histórico ali presente. E apesar da nossa falta de conhecimento sobre a vida e os detalhes de Cleópatra, ela mantém a sua relevância até os dias de hoje. Desde as tragédias de Shakespeare até a série da Netflix, Cleópatra ganhou uma reputação quase lendária como uma política astuta com uma capacidade quase sobre-humana de seduzir. Mas nós nunca saberemos a razão pela qual alguns homens mais poderosos do mundo sucumbiram aos encantos de Cleópatra. O que sabemos é que mesmo após tanto tempo de sua morte nós a reverenciamos como uma das maiores rainhas africanas, uma grande rainha do Egito. E gostou de conhecer um pouco mais sobre Cleópatra a rainha do Egito? Lembrando que tem uma playlist chamada Rainhas Africanas como esse e outros vídeos que acendem o nosso sol. E deixe nos comentários que outras rainhas africanas vocês gostariam de ver por aqui. Então, um grande abraço e que oia tchau! 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 Tchau!